Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na serra Amado irmão, amada irmã, saúde e paz A alegria da fé fecunde nossa comunhão Congregados aqui na comunidade orante nesta hora Por graça de Deus ao redor da amada Mãe Maria Sua presença amorosa de mãe nos consola E é garantia de intercessão a Deus por nós todos Nas necessidades de nossas famílias, da igreja, de nossa sociedade Discípula exemplar, Maria nos convida e nos inspira A escuta da palavra santa de nosso Deus Interpelação que nos aponta o caminho E nos move na busca sincera da conversão de nosso coração Vivamos este momento renovando o desejo De sermos tocados por esta palavra santa Que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria Naquele tempo Jesus disse aos discípulos Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens Ele o chamou e lhe disse Que é isto que ouço a teu respeito Presta contas da tua administração Pois já não podes mais administrar meus bens O administrador então começou a refletir O senhor vai me tirar a administração Que vou fazer? Para cavar não tenho forças De mendigar tenho vergonha Ah, já sei o que fazer Para que alguém me receba em sua casa Quando eu for afastado da administração Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão E perguntou ao primeiro Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu Sem barris de óleo O administrador disse Pega a tua conta Senta-te depressa E escreve cinquenta Depois ele perguntou ao outro E tu quanto deves? Ele respondeu Sem medidas de trigo O administrador disse Pega a tua conta E escreve oitenta E o senhor elogiou o administrador desonesto Porque ele agiu com esperteza Com efeito os filhos deste mundo São mais espertos em seus negócios Do que os filhos da luz Amado irmão, amada irmã Celebramos hoje a primeira sexta-feira deste mês de novembro E esta palavra nos inspira a recordar E a cultivar o que a primeira sexta-feira Como devoção tão popular e tão importante Na vida e na espiritualidade cristã Nos indica A primeira sexta-feira Celebrando o sagrado coração de Jesus Somos chamados a cultivar em nós Como prioridade Os mesmos sentimentos de Cristo Jesus Como o apóstolo Paulo indica aos filipenses E para isso É preciso crescer na consciência importante De nossa própria responsabilidade Esta passagem Nos deve fazer compreender Que nós somos administradores Da nossa própria vida Administradores de responsabilidades profissionais Administradores de responsabilidades pastorais Administradores no contexto da sociedade Não são só os outros que administram Cada um de nós tem De modo mais largo Ou mais estreito Responsabilidades de administração Da nossa própria casa Como disse, da nossa vida Da nossa vida profissional De projetos nos quais somos chamados A participar na construção de uma sociedade Mais justa e solidária E a administração O Senhor está nos ensinando Precisa ser feita com dignidade Com transparência Com respeito Respeito àquele Que nos confia a administração Na verdade É para compreendermos Que Deus é o único dono de tudo E nós, no entanto Nos fazemos donos De tantas coisas Inclusive de coisas Que não nos pertencem E é por isso Que nós vemos Os exageros E as arbitrariedades No exercício De poderes Em diferentes lugares Na política Na vida familiar Na igreja Nós, na verdade Somos chamados Não a apreciar O elogio Pela esperteza Daquele Que procurou Usufruir Inadequadamente Dos bens Daquele que lhe confiaram A administração Dos seus bens E nem tão simplesmente De fazer amigos E de Fazer Uma circunstância Propícia A si mesmo Com os bens Que pertencem aos outros Nós somos chamados A ser De verdade Autênticos Administradores Da graça De Deus Dos bens Que nos são colocados Não simplesmente Para nós Mas para todos Por isso É que a nossa fé Nos empurra No comprometimento Pela construção De uma sociedade Mais justa Fraterna E solidária A nossa fé Portanto Não é algo Privativo Não é algo Como se fosse Um compartimento Da nossa vida Mas é a luz E a experiência Que nos deve levar A viver Uma vida Como compromisso De tudo fazer Na nossa competência E na nossa responsabilidade Para o bem Com transparência Porque só assim Seremos fiéis Aquele Que deposita em nós A confiança Da administração Dos seus bens A vida Como dom A natureza E a criação Inteira A nossa disposição Essa sensibilidade E essa compreensão Tem força De mudança Do coração Do mundo Numa direção Diferente desta Que nós estamos vendo Em muitos aspectos E em muitos lugares Na contramão Do que Deus quer E disponibiliza Para o bem de todos Amado E amada De Deus Iluminados Pela palavra De Deus Que amorosamente Nos conduz Luz para nosso Caminho E lâmpada Para nossos pés Confiantes Na intercessão Da amada Mãe Maria Renovemos Nossas preces E súplicas Recordando-nos Dos pobres E dos sofredores Dos enfermos De nossos familiares De todos No exercício De suas responsabilidades Oremos Oremos Particularmente Por aqueles Que nos pedem Orações Por aqueles Que precisam De nossas orações E por aqueles Pelos quais Temos Obrigação De orar Lembrai-vos Ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles Que tendo recorrido A vossa proteção Implorado A vossa assistência E reclamado O vosso socorro Tenha sido Por vós Desamparado Animado Com igual Confiança Vós recorro Ó Virgem Das Virgens E gemendo Sob o peso Dos meus pecados Me prostro A vossos pés Não desprezeis As minhas súplicas Ó Mãe Do Verbo Encarnado Mas dignai-vos De as ouvir Propícia E de me alcançar O que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria Da ermida Da padroeira Do estado De Minas Gerais A senhora da piedade Que da sua casa De clemência e bondade Nos acompanhe E nos abençoa Do alto da serra Magnífica Arquitetura divina A benção de Deus Amor misericordioso Pai Filho E Espírito Santo Desça sobre sua família Ilumine sua casa Sustente sua vida Fecunde o caminho Missionário De nossa igreja Nos gencha De sabedoria E permaneça conosco Para sempre Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar E desfile De um povo a lutar É um povo a lutar De um povo a lutar E um povo a lutar